Vai embora a noite Quem está contigo é o general Aquele que nunca perdeu em batalha Ele está contigo e não te deixará Se estás cansado, Deus te ajudará Se de madrugada a Ele buscar Com o Espírito Santo te batizará Todo inimigo você vencerá Segue pois avante, toma tua cruz Quem está contigo é o general Aquele que nunca perdeu em batalha Ele está contigo e não te deixará O nosso trabalho não será em vão Ter as recompensas do teu Salvador Vai buscar as almas que perdidas estão Cumprir a fluide que Jesus mandou Se o inimigo vem te afrontar Apresenta a Ele o sangue de Jesus Foi assim que Cristo venceu Satanás E está sentado no trono de luz Segue pois avante, toma tua cruz Quem está contigo é o general Aquele que nunca perdeu em batalha Ele está contigo e não te deixará Eu sei quando você vai Eu sei quando você vai Eu sei quando você vai A CIDADE NO BRASIL